Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Um pouco rouco hoje, mas vamos ler aí o livro de Apocalipse, ok? Fazer uma oração antes. Deus fala conosco na letra da tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Nos abençoa, abençoa essa hora de leitura, esse momento em que eu e essa pessoa que está aqui comigo ouvindo ou lendo, seja também abençoada, Pai, nesse momento que ele está aqui lendo. E nós pedimos, leve essa palavra a várias outras pessoas em nome de Jesus. Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, enviando-as pelos seus anjos, as notificou ao seu servo João. Versículo 2 O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Versículo 3 Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Saudação às sete igrejas da Ásia. João E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai e... Não, perdão. A ele seja a glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. Versículo 7 Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece e revela a João. Versículo 9 Eu, João, irmão vosso e companheiro vosso, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João diz onde ele estava e por que ele estava lá, o que ele estava fazendo e o motivo da sua ida para lá. Era o testemunho de Jesus. Versículo 10 Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia O que vês? Escreve-o no livro e envia-o às sete igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro. Versículo 13 E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar e singido à altura do peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como neve e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a lá tão reluzente que fora refinado numa fornalha e a sua voz como voz de muitas águas. Versículo 16 Você vê que João cai aos pés de Jesus e Jesus, ele diz Não temas, eu sou o primeiro e o último. E em nenhum momento você vê que essa reverência de João não é recebida. Sim, é recebida por Jesus. Ao contrário dos anjos, quando eles são reverenciados por seres humanos, eles não recebem a reverência dos seres humanos. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis a que estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas vão te suceder. Eis que o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete candeeiros de ouro e as estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, não fosse Jesus revelando, ele não saberia. E quando Jesus revela, fica mais fácil de entender. Mas é preciso entender que no decorrer da história, a leitura do livro de Apocalipse tem sido muito controversa. Por quê? Porque tem surgido interpretações distorcidas da Bíblia. E não se pode interpretar a Bíblia indo contra a Bíblia. Ok? Esse é o primeiro ponto, primeiro capítulo. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Leia, compartilhe, deixe seu comentário aí. Valeu, pessoal.